Oh menina, oh menina Rapazinho, rapazinho, a tua gaita não presta Sabes quando pego nele, dá para dormir uma cesta Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Oh menina, oh menina, tu és boa rapariga Tocas bem na minha gaita, para baixo e para cima Rapazinho, rapazinho, pois eu sei o que é pena É tu teres uma gaita e ser assim tão pequena Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Oh menina, oh menina, olha que tu tocas bem Vais tocar na minha gaita e eu não digo a ninguém Rapazinho, rapazinho, a tua gaita é porreira Sabes quando eu pego nele, até dá para a brincadeira Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Oh menina, oh menina, esta gaita é inteligente Pois tu podes tocar nela à frente de toda a gente Rapazinho, rapazinho, oh menina, a minha gaita é porreira A gaita que me refiro é a vossa concertina Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Anda cá oh menina, quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita, para eu me poder entreter Ainda que eu não me engano, que eu não me engano